e essa é a mensagem, olha só agora eu vou fazer um paralelo com a cruz a cruz é uma obra de arte pra gente hoje mas não é bonito Isaia 53 vai dizer que não havia beleza ali e nem era cheio de glória ou majestade, a gente não queria ver, a gente não quer ver a cruz, Cristo não tava ali de roupa ele tava totalmente nu, é escandalosa é absurda, é uma arte totalmente assim, grossa, é grossa sabe, ela realmente não respeita, indigesta é, aquela arte não respeita quem tá apreciando, mas é uma arte porque pra além do que eu posso ver explicitamente implicitamente tem um significado gigantesco em Cristo todos nós fomos redimidos em Cristo todos nós fomos restaurados e tivemos nossos corpos limpos, tivemos nossa vida renovada e vida em abundante quem faz isso também na obra polêmica é o Ducan quando ele faz aquele aquele mictório que ele coloca o mictório em exposição século século passado século XIX não lembro agora mas é um mictório em exposição que ele chama de arte fala, o nome dessa arte é fonte é fonte e aí o pessoal entrando pra analisar as artes que chega lá um mictório em exposição e aquilo briga com todo o conceito que a gente tinha de arte e arte não é uma coisa bela não arte não deveria ter significado Ducan não aí vocês vocês tornaram a nossa arte utilitária tá ligado então é estranho pra um povo estranho é entendeu é a arte do tempo então é por isso que eu leio muito livro de literatura brasileira é por isso que eu vejo a arte do nosso tempo porque revela o nosso tempo tá ligado e te inspira e te ativa nessa criatividade e para dar respostas sim pra perguntas que estão sendo feitas sim, sim, sim assim o ser humano por graça comum é um termo da nossa teologia formada por graça comum ele tem atributos que Deus concede em Salmo 68 diz que Deus distribuiu dons entre todos os seres humanos inclusive entre os ímpios pra poder habitar entre eles olha que forte que isso é então todas as pessoas tem dons criativos tem competência criativa né só que uma pessoa que tá distante de Deus jamais conseguirá dar a resposta certa é sabe porque ela pode até levantar perguntas ela pode chegar bem perto ela pode triscar a superfície mas jamais ela vai se aprofundar não e dar a resposta completa não sabe muito bom muito bom é é aí o etéreo cara eu já percebi porque você tá falando um um sobre o sofrimento né e sobre a dor daquele momento da pandemia mas o etéreo eu já achei ele bem mais não sei se a palavra seria alegre né mas nos seus ritmos na sua né você coloca ali ele é um som cheio né cheio de instrumentos e cheio de como é que foi a ideia depois do etéreo então o disco etéreo isso é muito comum na música brasileira né já pra assim introduzir esse assunto todas as músicas precisam ser muito parecidas em gênero com a outra né se você vai ouvir um disco folk ele é inteiro se você vai ouvir um disco MPB meio gospel o que enfim quase não existe ele inteiro é assim as músicas se parecem muito na música brasileira não tem essa ele não se detém a isso um músico popular brasileiro né se você for ouvir por exemplo eu abri a lista aqui abre aí Gilberto Gil se você for ouvir o Gilberto Gil por exemplo ele tem um músico que é reggae aí a outra é uma bolsa nova aí a outra já é maracatu aí a outra então tem essa miscelândia assim essa mistura toda porque é a cara do Brasil é o brasileiro ele é misturado é entendeu inclusive o coxa de retalhos que é um disco também do Candir que a gente lançou maravilhoso muito misturado né você pode olhar ali e falar assim caramba esse disco não tem identidade tem tem a identidade dele é ser brasileiro e brasileiro é misturado entendeu então é e eu tenho até eu percebo eu tenho ido às vezes em alguns momentos em outras nações e tal e tido clareza disso que esse é o nosso dom sim né é muito comum em outras nações por exemplo você tem uma igreja que frequenta praticamente só negros uma igreja que frequenta só brancos uma igreja de latino uma igreja de orientais sim não existe no Brasil assim né raridade de você entrar numa igreja isso é tudo misturado na maioria de nós tem essa cor aqui isso porque algum avô nosso era um negro e alguma avó nossa uma descendente alemã e foi misturando e misturando e misturando talvez por isso também tenha tanta briga cultural né porque a gente é muito diferente também é misturado e diferente demais um do outro talvez tenha uma briga cultural por causa disso também na igreja mas enfim aí esse terceiro disco ele é diferente do vou ver que é diferente do ecoar porque também é característica da música brasileira né sim os músicos brasileiros Lenine Chico César o Gilberto Gil o Djavan tá sempre tentando trazer um disco diferente do outro né não fica preso nesse modos operandos que ele mesmo criou então o terceiro disco ele tem mais essa vibe do disco etéreo né muito bom ser distanciado vou ver e aí a palavra etéreo ela surgiu pra mim enquanto eu lia um livro sobre arte que citava o Shakespeare né que falava que os olhos do artista resvelam sobre o céu e a terra de um lado pro outro e buscam no etéreo nada uma morada e um nome e aí eu fui procurar o que significava etéreo e etéreo significa ao mesmo tempo uma coisa efêmera e passageira significa também uma coisa sublime e elevada então tipo como é que pode uma palavra conter coisas antagônicas assim né então essa palavra me fez pensar e criar o conceito do disco eu vou falar sobre coisas que são efêmeras mas que também são sublimes então tem uma música inclusive que pra mim é a música que mais significa o disco assim né talvez seja menos ouvida porque dificilmente alguém pegue a ideia a música que é Lima eu acho que é Lima o nome dela fala sobre sobre mãe né é uma música pra minha mãe que eu fiz pra minha mãe e aí por quê porque antes que houvesse mundo antes que esse mundo fosse criado já existia a filiação Cristo já era filho antes que houvesse mundo já existia a paternidade entendeu então é uma coisa que é eterno a paternidade é algo eterno é algo que existe antes do mundo ok e é o que vai continuar existindo então eu peguei essa essa ideia e coloquei pra pra homenagear minha mãe tudo bom a minha mãe o ofício dela de ser mãe é é efêmero é comum a gente vê com muita facilidade mas também é um ofício sublime entendeu entendi como consegue estar nos dois nesses dois âmbitos né isso e aí casa com o nome etéreo né então o disco inteiro ele fala sobre eu gosto muito do rei da cocada preta é ah que da hora que da hora é muito boa escute gente rei da cocada preta o rei da cocada preta é muito legal a Luísa também ouve muito rei da cocada preta pois é e o disco fica nessa de alguém que está entre o efêmero e o sublime então alguém que o perdão é algo que existe eternamente e é algo também que a gente vê como nada no dia a dia o perdão perdoar é fraco hoje em dia se você perdoar não vou perdoar não vou deixar fácil assim não vou deixar barato perdoar só que perdoar não é deixar barato e nem é fácil perdoar exige muita força exige muita sobriedade exige muita maturidade então é algo que é efêmero pra nossa sociedade mas é algo sublime a gente tem um perdão garantido em Cristo de uma vez por todas suficiente muito bom no coje retário você participa sim você participa daquela aquele momento que é uma conversa não sobre arte do prosa né é o marco da guia maravilhoso maravilhoso eu ouvi várias vezes Deus é um arteiro Deus é arteiro é da guia é muito bom também e isso é um arteiro